Seu Olívio foi despertado neste sábado de um jeito que ninguém gostaria. Eu vi um tiro primeiro, né? E depois, parece que foi mais três ou quatro aqui em cima, né? Márcio Carlos Viana, de 41 anos, foi morto dentro da residência de Olívio, que fica no bairro Felrosa, na Serra. O crime aconteceu por volta das cinco horas da manhã. A vítima foi atingida com cinco tiros no exato momento em que abriu o portão para sair da casa. Ele caiu segurando o cadeado. Márcio passou a noite na casa de Olívio e, quando foi atingido, saía para fazer um bico de serralheiro. Ele tinha dito para mim que essa sumida que ele deu, né? Que ele vinha sempre aqui em casa e falou para mim que ele estava viajando, né? Porque ele trabalha na mesma área minha, né? A área de montagem. Ele, inclusive, é encarregado de montagem industrial, né? Segundo informações da polícia, Márcio saiu da prisão há uma semana. Ele tinha passagem por roubo.